Fala aí fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais uma edição, a segunda desse dia, aliás a terceira né, que rolou um short aí com o paê fininho hein, na volta ao trabalho chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal, compartilha para geral, comenta aqui o que você está achando desse início de temporada do Vasco, está expectativa, está decepcionado, enfim vamos falar sobre o mercado vascaíno e claro se é novo se inscreve e dá aquela moral para o nosso canal, o mercado nessa quinta-feira deu uma agitada né, normal, os clubes estão se movimentando, alguns mais, outros menos, alguns de forma mais pontual como é o Vasco da Gama e outros mais vorazes, o Internacional é um deles, o Corinthians é outro, talvez porque não tem uma base sólida, aí você vai dizer assim, peraí Azevedo, o Internacional foi longe no campeonato da Libertadores, mas será que o time está satisfeito? Aliás, um bom exercício para você fazer torcedor, aquele que gosta de olhar a grama do vizinho e gosta de comparar, ah, pô a gente virou safo e não está contratando, o Internacional está contratando a Bessa, uma das contratações que o Internacional está de olho, você já imaginou se eu falasse para você que o Vasco é a volta do lateral esquerdo Henrique, você dá um pulo daqui lá no teto, absurdo, é um dos focos do Internacional, então assim, quando olhar a grama do vizinho, avalia bem, porque se fosse para nós, você não iria querer, então pensa bem, de forma pontual, Robert Rojas, João Vitor e David, já foram anunciados, já foram contratados, ainda não foram até anunciados, o Robert Rojas não foi estranhamente, mas já está lá treinando, lá em Ponta del Leste, com a delegação vascaína, mas dois jogadores hoje estão no centro do mercado vascaíno, de negociações ou possíveis negociações. Um é o atacante Adson, ex-Corinthians, atualmente no Nantes, ele que foi comprado pelo clube francês em agosto do ano passado, quando se transferiu para o Nantes, pertencia ao Corinthians por 5 milhões de euros, lá jogou 8 partidas apenas nessa temporada 23-24. Tive a preocupação, como sempre tenho, de ligar para amigos que são vascaínos, ou melhor, corintianos no caso. Liguei para o Mano, mandei mensagem para o Micheleti, mandei mensagem para o Maurão, para o Rodrigo, amigos que confiam na avaliação. E a avaliação foi a seguinte, olha, é bom jogador, mas não é aquele jogador que vem para resolver os problemas, titular absoluto, saiu o PEC, o PEC é melhor, por exemplo. Me preocupou um pouquinho, porque a lembrança que eu tenho é de um garoto que entrava muito no Corinthians, os técnicos gostavam muito dele, mas não era aquele titular absoluto. No Corinthians ele fez, na temporada anterior, na 22-23, 41 jogos, marcando 5 gols e 3 assistências. Então bateu com o que eu imaginava, com o que eu penso, ou lembro do Adson. Mas é um jogador que o Vasco, informação trazida em primeira mão pelo Vene Casagrande, e eu confirmei, tem interesse nessa negociação. Mas Azevedo, o Vasco não tem que buscar um titular para o seu time? Também acho, também acho. Não é o Adson, não é o David. Será que já não temos essas composições de elenco lá dentro? Não sei, não sei, mas vamos ver. Outra notícia que movimentou o mercado vascaíno é Marlon. Marlon é um jogador de 20 anos, que está na segunda temporada, completou ano passado a segunda temporada no Profissional, já disputou 44 jogos no Profissional, marcou dois gols. O ano passado, 22 partidas, sendo 14 como titular no Campeonato Brasileiro. É um ativo do Vasco, tem contrato até 2028 e uma multa, uma multa de 85 milhões de reais, aproximadamente, que são 16 milhões de euros. Pô, mas o Vasco vai vender esse cara por quanto? Tem que exigir a multa. É, isso é o sonho de consumo. Só que assim, tem um fato que chama a atenção. O fato de ele estar na seleção brasileira pode valorizá-lo. Mas se a gente fizer, se acontecer uma venda antes, durante esse torneio pré-olímpico, talvez o Vasco não consiga exigir o valor total. Porém, tem um detalhe que eu chamo a atenção. Recebi uma informação hoje, que a primeira proposta que chegou pelo Gabriel Peck, e o Vasco não fechou, era de 8 milhões de dólares por 100%. O Alexandre Matos, quando entrou na negociação, falou assim, não, não, esse valor não. E a negociação foi fechada como? 10 milhões de dólares por 70%. Ou seja, o Vasco manteve 30% para uma futura negociação. Bom, então, não acredito que o Vasco se desfaça do Marlon Gomes por 64, 65 milhões, foi a notícia até que acho que está no GE. Não acredito que esse seja o valor, a não ser que o Vasco não venda a sua parte total. Lembrando que nesse negócio chamado Marlon Gomes, o Vasco tem 85% dos direitos econômicos, 15% são do Nova Iguaçu. Ah, o Vasco vai vender só a sua parte por 85 milhões? E o Nova Iguaçu? Não acredito. 85% é o todo, pelos 100%. Mas você levando o garoto antes, se é que vai nessa janela, duvido que o Vasco faça uma negociação ruim e não fique, como foi no caso do Gabriel Peck, com um percentual para negociar mais à frente. Quero ler a sua opinião. O que você acha, você, torcedor vascaíno, perder o Marlon Gomes agora, seria uma bola fora? Vai impactar muito para o Vasco? Só lembrando o seguinte, torcedor, compra e venda, isso, esse é o movimento do mercado. Futebol é um mercado, é um negócio. Então, vender e comprar, isso aí faz parte. A mim não me incomoda e faz parte. Agora, hoje o Vasco, o SAF, muita gente fala assim, pô, virou SAF para ficar vendendo jogador? Espera aí. Você é SAF para poder vender bem o seu jogador? Porque como é que saiam os antigos? Dívida com empresário, com duas conversas, agora não. Então, hoje o modelo é para vender. Eu posso vender bem, desde que eu tenha uma boa proposta, porque eu não preciso, na primeira proposta, aceitar e negociar o meu ativo. Então, para isso virou o SAF. Existem vários erros no modelo SAF, no dia a dia, uma demora para contratar. Concordo plenamente com você, torcedor. Porém, que a gente vendeu por um valor muito melhor do que venderia antigamente o Gabriel Peck e por 70%, vendeu. Se o Vasco vender, por exemplo, por 70 milhões, 70% do Marlon Gomes, digamos, o Vasco vende 65% dele, 80% e 15% do Nova Iguaçu, fica com 20% para uma futura negociação, por 70 milhões. Vale. Talvez valha nesse momento. Por 80 milhões, vale o negócio. Por que não? Futebol é negócio. E, como disse para mim uma vez, uma pessoa até envolvida na negociação do Gabriel Peck, futebol não pode esperar. O Marlon Gomes é um ativo 20 anos. Ah, deixa ele maturar mais um, dois anos. Não necessariamente ele valoriza, ele pode desvalorizar. Enfim, vamos aguardar. Fato é que o Marlon Gomes está sendo assediado. Clubes já vieram consultar o Vasco. E o Vasco está observando o mercado, como é que vai fazer. Vai vender, mais cedo ou mais tarde. Só tem é que vender bem. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho que chegou até aqui. Escreve Vasco para eu saber que você veio até o final do vídeo comigo. Grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta